Boa noite, você eleitor, internauta, o portal Tempo Online segue levando até você as informações em tempo real já sobre as apurações da eleição em Belo Horizonte, em Contagem, nas principais cidades mineiras e também nas principais capitais do país. Quem conversa conosco agora nesse bloco é o cientista político Rudahit. Rudah, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, meu João. E a gente já chama imediatamente no TRE o repórter da nossa equipe que está fazendo a cobertura sobre os últimos dados da apuração e também sobre o balanço do dia no TRE. Alô, Renato? Olá, João. Boa noite. Boa noite. Bom, aqui no TRE as apurações estão ocorrendo soltas. Ao todo, 183 municípios já tiveram seus prefeitos eleitos neste domingo, né? O último prefeito a ser eleito foi o prefeito de Nova Lima, Cacim, né? Eleito no primeiro turno com 49,67% dos votos. Em BH, até o momento, 62,69% das urnas já foram apuradas e Márcio Apera continua em primeiro lugar com 52,67% dos votos. E, Renato, quais são os números aí do dia a respeito de ocorrências policiais, principalmente motivadas por boca diurna em Minas? É, o TRE divulgou um balanço geral aqui falando que foram 368 ocorridos neste domingo aqui no Estado, sendo 217 prisões ocorridas aqui. Neste momento, esse é o balanço que o TRE divulgou para a gente. O Renato, a gente está aqui com o professor Rudak, vai te fazer uma pergunta também. Renato? Oi, tal? Renato, a gente tinha... Você está me ouvindo? Estou ouvindo. A gente tinha, nas pesquisas de intenção de voto, uma informação de que o Márcio Lacerda tinha uma vantagem expressiva na região oeste da cidade, empatava no... mais ou menos empatava no Barreiro, e o Patrus tinha uma vantagem em Pampulha. Então, a minha pergunta é o seguinte, você tem uma noção, mais ou menos, das regiões de apuração desse 62%? Ou seja, falta alguma região em que um dos dois tem vantagem, como eu disse, para ser apurado? A gente ainda não teve acesso às informações quanto à região, mas a gente está comendo aqui essas informações para passar o pessoal com recepção informada. Então, ok, obrigado. Porque, no momento, as informações estão jogadas dentro do boletim, eles estão jogadas para a gente, e o pessoal do TRE orienta a gente a seguir as orientações que aparecem no plano que tem lá no vetro. E são os dados gerais? E localização de região onde cada candidato ainda está tendo um maior número de votos, a gente não tem acesso ainda a esse tipo de informação. Renato, para finalizar, e o pessoal do TRE, algum desembargador juiz, já falou sobre um balanço geral do dia, do ponto de vista de como ocorreu esse dia de eleição? Até o momento, segundo ele, foi que a conversão foi muito tranquila, porque em todos os estados foram apenas 158 urnas que foram trocadas, né? Isso aí falaram que é um número até consideravelmente normal, o número de famintas trocadas. Então, até o momento, eles falaram que o balanço é tranquilo, é razoável. E lembrando que essas urnas foram substituídas por outras eletrônicas, né? Isso, ou outras eletrônicas. Tem dessas 558 e 29 são trocadas só com o valorizante. E a expectativa para finalizar a apuração em BH, pelo que eu me recordo, era 10 da noite, né? Isso, essa é a estimativa do pessoal do TRE, que ele falava que até 10 da noite, o prefeito de valorizante deve ser como isso, ou se terá que o lutão até 10 da noite, vai ter esse resultado já. Ok, Renato, muito obrigado por sua participação, viu? Um abraço. Um abraço. Rudá, então atualizando aqui, repetindo, né? Praticamente 63% dos votos apurados, das urnas apuradas em BH. 52,67% dos votos válidos para Márcio Lacerda, 40,9% para Patrus, Maria da Consolação tem 4,1%. É, veja que bate com a pesquisa de boca de urna do Ibope, ou seja, deve terminar no primeiro turno, se mantém a vantagem 53, 52% dos votos válidos do Lacerda. Foi um sprint final do PT bem interessante, porque a campanha foi extremamente morna. Na hora que foi para a agressividade, ganhou, ganhou o voto, mas não chegou a ter força no final. A agressividade, principalmente, dos padrinhos, né? É, mas assim, era de se esperar que em algum momento alguém entrasse em campo. Agora, veja, como a vantagem inicial do Lacerda era muito grande, uma campanha morna, obviamente, favorecia ele mesmo, né? Ou seja, foi uma estratégia de campanha equivocada do Patrus Ananias, e eu te diria que é uma marca do Patrus, não necessariamente do PT. Ele não tem agressividade em campo. Aliás, ele vinha sendo derrotado pelo Fernando Pimentel no interior do PT já há algum tempo, tanto que ele tinha sumido, né? Ele foi, aqui foi uma história do Fênix, né? Ele ressurgiu. Eu conversava com alguns dirigentes do PT, alguns candidatos a vereador importantes do PT, ontem, e eles, em off, obviamente, que eu não vou citar, eles concordavam com essa minha análise, ou seja, na hora que o PT apareceu mais dentro da tradição dele, que é uma agressividade quase natural do PT, eles conseguiram dar essa corrida final. Mas, como dois terços da campanha ou mais foi morna, é duro sair um carro de 20 km por hora para 150, né? Demorou para esquentar, né? Demorou. E aí o Lacerda ganhou. Agora, eu gostaria só de citar uma questão, porque eu cometi um erro de análise há uns dois meses atrás, um mês atrás, dizendo que a gente iria ter que provar, a cidade iria provar, se o Lacerda estava sendo avaliado efetivamente, o governo dele tem uma avaliação tão positiva, por ele, ou pela aliança PT-PSDB. Fica evidente que o Lacerda tem, se não, uma grande luz, ele tem uma luz própria, ele sai vitorioso por méritos próprios, além do padrinho Aécio, sem dúvida nenhuma. Mas ele sai muito maior do que quando ele entrou. Vamos fazer... Aqui eu estou com as abas abertas aqui. Em contagem, que eu falaria 99%, 99% apurado, segundo turno entre Carlin Moura, do PCdoB, e Durval Ângelo, do PT. O número é 37,8% para Carlin e 31,3% para Durval, Ademir Lucas com 25,5%. Isso é impressionante para mim, porque você tem os dois partidos da base aliada do lulismo, que, assim, históricos, portanto, não é algo efêmero, vai sair fogo, e havia uma notícia, não muito divulgada, mas nos bastidores da política, que o Aécio teria procurado o PCdoB e o Carlin Moura para apoiá-lo. Então, se isso ocorrer, você imagina que fantástico que vai ser esse segundo turno. Ô, Rodá, a gente também ouviu falar disso. Eu sei que vocês não podem falar como eu, então por isso que eu coloco. A gente também ouviu falar disso, tive a oportunidade de conversar com o Carlin Moura, como é que estavam as conversas dele com o senador. Ele não nega nem afirma, até porque era natural que, formalmente, o Aécio apoiasse Ademir Lucas, né? Exato. Mas a tendência será essa, né? Mas você acha que o Ademir, enquanto pessoa, apoia alguém? Não. Não, porque seria um suicídio político. Porque, na medida que ele sai derrotado, ele só tem como fazer carreira, e não é só ele, é a família dele, né? Ele só tem como fazer carreira se ele valorizar o passe dele. E o passe dele só vai ser valorizado se ele fizer um corpo mole até o final e virar a noiva querida de todos, né? Talvez do PT nem tanto, mas... Um quarto... Ele vai ser pressionado. Um quarto do eleitorado... Pois é, ele não pode jogar fora isso. E se ele apoiar o Carlin Moura, a possibilidade... Por exemplo, vamos imaginar, o Carlin Moura teria 50% de chances para ganhar. Se ganha, morreu. A não ser que ele faça um acordo de secretarias, cargos de confiança, que faria com que ele tivesse uma militância profissionalizada. Lembrando que o PMDB está com o Carlin Moura também, em Contag. Olha, a cidade... Contag ganha, viu? Muito com essa eleição. Acho interessante uma oxigenação, uma disputa mais acirrada. É um problema que nós temos no Brasil, que em Contag não vai ter, é que nós estamos com pouca oposição. É importante ter esse equilíbrio. Deixa o eleito mais atento, né? Acho importante. Mas você acha que... Aí, só para a última pergunta sobre Contagem. Havendo um candidato do PCdoB, viria aqui o Lula, viria aqui a Dilma, do outro lado, um candidato do PCdoB do outro lado? Eu acho que nós temos um risco forte. Por exemplo, São Paulo mudou, mas havia o risco de você ter o Haddad com o Russomano, que seria a mesma situação. A pressão do partido sobre o Lula, eu não tenho dúvida que o Lula viria, iria, porque o Haddad é o afiliado dele. Em Contagem, a situação é um pouco mais delicada. Porque eu já disse, o PCdoB é um aliado histórico. E o PCdoB está na espreita para ter motivos, como o PSB em vários lugares, para ter motivo para não ser tão subordinado ao PT. Talvez essa seja a deixa, né? Como em Porto Alegre, quase. Outro dado aqui, falando de Betim, 88% apurado. Carlyle com 69%, praticamente 69%. Maria do Carmo com 31%. Olha, eu conversei com muitas lideranças sociais de Betim durante a campanha. Por quê? Porque eu ia para Betim e não via a campanha. Eu não via. Nem de um lado, nem do outro. Em Contagem, sim, muito forte. Mas em Betim, você não via a campanha. Eu conversei com algumas lideranças e elas falavam o seguinte para mim, olha, Rudara, está muito estranho, porque o PT parece que fez acordo com o PSDB. Não é possível, todos nós estamos vendo que não vai ganhar. Você tinha comitês de campanha, mas você não via aquele vigor de campanha que você vê na rua de Contagem, que ficava a 20 minutos, 15 minutos, ali da cidade. Eu achei muito estranha essa campanha. No final, lógico, você tem compromissos, aparece um pouco mais, mas foi muito parecido com a campanha morna aqui de Belo Horizonte. Estranho, muito estranho. Só para fechar aqui, a região metropolitana, outras duas cidades, já como o Renato disse lá do TRE, eleito Cassinho, Cassinho Manhane, do PMDB em Nova Lima, derrotando por uma margem aí de 5 pontos percentuais, 5,5, o Cassinho com 49, praticamente 50%, derrotando o Vitor penido do DEM, deputado federal, prefeito por 4 mandatos, uma liderança da cidade, Cassinho apoiado pelo atual prefeito Carlinhos Rodrigues, do PT. Bom, eu acho que tem um pouco o problema do PT, de Nova Lima. Tem ali uma composição complicada, foi muito atacado durante a gestão, muitas acusações. Eu acho que já tinha um desgaste bem evidente para quem conhece Nova Lima e aí com apoio cria um problema. Você veja, vou fazer uma análise mais geral da Grande BH. Você veja que o Aécio se reposicionou na Grande BH. Talvez aí a gente poderia dizer que é um grande vitorioso. Claro que nós temos uma situação de contagem, que sai um pouco da margem, mas se nós tivermos a eleição em primeiro turno do Márcio Lacerda, mais Betim e Nova Lima, apoiado por ele, você vê que ele tem uma recomposição importante na Grande BH. Mas Nova Lima, só te corrigindo, Nova Lima, ele seria Vitor Penido, né? Ah, é verdade. Vitor perdeu. É verdade. Vitor perdeu. Agora, vou dar só alguns nombres aqui. Juiz de Fora, fechou, segundo turno, entre Bruno Siqueira, PMDB e Margarida Salomão, do PT. Novidade, Juiz de Fora terá um prefeito inédito. Pois é. Bem, a Margarida vinha há algum tempo, né? Bicando na última eleição, lembra? Foi para o segundo turno e perdeu. Então, assim, não diria que isso é uma novidade tão grande, né? Mas é uma cidade importantíssima, é a cidade mais carioca, desculpe, mas eu tinha que falar de Minas Gerais. Ou seja, tem um impacto muito forte da economia do Rio de Janeiro, é uma referência, né? Cidade do Itamar. E ela sempre modernizou na gestão. Eu lembro que, recentemente, eles contrataram até uma consultoria da Cataluña, né? Da gestão de Barcelona. Então, assim, é uma referência... De urbanismo? De urbanismo. É uma referência em gestão, inovação de estrutura gerencial, importante. Interessante que a gente comenta muito pouco isso em Minas, mas ela é muito importante. E como que um prefeito não consegue sequer ir para o segundo turno? Pois é. Eu poderia te dizer, por experiência própria, que perde quando você monta uma estratégia de campanha errada. Porque quando você está no poder e você não faz uma gestão ruim, o que você tem que fazer? Valorizar o que você fez. O problema é quando você começa a se voltar tanto para o teu adversário que, subjetivamente, você cria na cidade uma expectativa que o outro é mais importante do que ele é. E aí ele perde a mão. Quase sempre, quando ocorre, quando o governo não é ruim, o que ocorre é isso. É um erro de estratégia eleitoral. E é importante, talvez, a gente falar aqui, para quem está nos assistindo, que hoje, mais do que nunca, a política é para profissional como nos Estados Unidos. O Brasil não virou a sexta potência e na política ficou parado. As campanhas são caríssimas e é preciso ter estrategistas muito preparados. Montes Claros. 82% apurado. A tendência deve ser muito apertada. Aqui é a cidade com a eleição mais apertada de todas. Coisa de três... Quatro décimos de diferença entre Paulo Guedes, deputado estadual do PT, é o primeiro. Ele tem 26,7. Quatro décimos atrás, Rui Muniz, do PRB, ex-deputado estadual. E o Humberto Souto com 24%. Jairo Ataíde ficou com 21%, aqui com 82%, dificilmente pode virar. O Beraba é outro caso interessante também, que tinha muitas forças lá, quatro forças batalhando para ir para o segundo turno. Paulo Piau, como estava em primeiro lugar mais descolado, 100% apurado de Iberaba. Ele está eleito? Não, porque tem segundo turno. Vai para o segundo turno com Antônio Leirin, deputado estadual do PSB. Portanto, foram derrotados aí Adelmo Carneiro Leão, deputado estadual do PT, que recebeu o apoio do Anderson Adalto, e Fahim Sauan, do PSDB. Olha, Montes Claros são três leões, né? Talvez o PT não tenha tanto projeção estadual, mas ele foi, o PT era vice na chapa, no governo do Atos Avelino. Então, assim, não era... E depois, agora, também se aproximou com a outra facção do PT de Montes Claros. Do Tadeu? Mais ligada, uma liderança bancária, da direção do PT lá. Então, há um racha, né? Os universitários petistas estavam com o Atos Avelino no outro governo e tinham oposição dessa ala. No governo, agora, eles também estavam juntos. Então, assim, o PT sempre esteve dentro do poder da máquina da prefeitura, né? Nos últimos oito anos, pelo menos. Os outros são campeões de voto. Então, eu não vejo, assim, grandes surpresas, porque são nomes fortíssimos lá em Montes Claros. O Beraba... Bom, a projeção do Piau é muito forte nacionalmente, no Estado. É um político muito ponderado. Ele apareceu demais em toda a discussão do Código Florestal. Isso, ele foi relator na Câmara do projeto. E muito ponderado, como sempre, né? Ele é uma pessoa muito ponderada. Então, eu acho que ele teve sempre uma boa projeção. Não vejo muita surpresa. Mas, ali do lado, a surpresa, você me desculpe de atropelar, mas não é o Beraba, é o Berlande. Isso. Berlande aqui, 81% das urnas apuradas. Aí, as pesquisas se confirmaram. Se confirmaram. Gilmar Machado, com 69%, Gilmar do PT, e Luiz Humberto Carneiro, ex-prefeito do PSDB. Se não me falha a memória, será a primeira vez que a cidade terá um prefeito petista. Mas, é isso que é a surpresa. Não pelo Gilmar. O Gilmar tem um papel muito importante em toda a comissão mista orçamentária do país. Ele é um deputado, um parlamentar muito sério, respeitado, mas era de se esperar que, ao longo da campanha, ele teria um adversário do PSDB, numa região tão importante, ele teria um apoio, ele teria uma... Aliás, o adversário dele teria um apoio muito substancial. Eu imaginava que teria uma chegada, mas não teve. Então, isso é impressionante, como que ele conseguiu montar uma estrutura, eu acompanhei um pouco, na cidade, na periferia. Roda, em termos de espetáculo, que a gente daqui teve notícia de longe, o Berlândia está a 600 quilômetros daqui, ou 500, não me lembro. Em termos de espetáculo, foi a das convenções mais impressionantes, foi a do Luiz Humberto. Todo o Tucanato Mineiro foi para lá, com show de fogos, uma coisa impressionante. E, no entanto... Pois é, é isso que eu digo que é surpreendente. Não pelo Gilmar, mas porque não era para ser tão fácil. É uma dessas incógnitas que eu não sei explicar. O Gilmar, Roda, é dos deputados mineiros os mais influentes, os mais próximos do Palácio do Planalto. Pois é, e é um dos mais mineiros. Interessante que, talvez, a forma como o Fernando Pimentel comandou as disputas internas nesse último período, talvez tenha encoberto uma visão dos mineiros em relação a esse deputado. Que é um deputado muito influente, é um deputado muito mineiro, ou seja, ele tem uma calma para lidar, ele não é de arrobo. E você vê como que ele chega na eleição. A gente deveria ter mais atenção em relação a ele. É. Roda, a gente, antes da... É importante isso ali entrar para o eleitor. O Roda é uma figura que gosta de fazer análises mais amplas. E a primeira coisa que ele me pegou aqui, ele está com a listinha na mão das 30 maiores colégios eleitorais do país, de Minas Gerais. E a gente foi passando um por um antes. E ele foi fazer as contas de quem perde e quem ganha. E aí? Bom, de acordo com os dados daquele momento, que já devem ter atualizado. Por exemplo, o PT tinha, das 30 cidades polo, oficialmente definidas como cidades polo em Minas, ele tinha sete prefeituras. E ele passa a ter a possibilidade de ter oito. Considerando contagem. Estou considerando contagem, Montes Claros e Timóteo. Então, pode não ocorrer, pode ficar em cinco. Mas se ficar em oito, ele cresceu um pouquinho. Eu diria que está dentro da lógica. O PMDB, que tinha seis, tem a possibilidade de ficar com seis. Mas numa situação parecida com o que eu falei agora. O PSDB é o que mais cresceu. Não foi muito significativo, mas cresceu, foi o que mais cresceu. De quatro, passa a ter seis. Aqui tem um problema, porque, na verdade, a avaliação correta não seria o PSDB, mas o Aécismo. Nesse caso, o Aécio retomou uma parte do controle do Estado, que ele perdeu em 2008. O PP e o PSB, que vinham logo depois, um com três e outro com dois, permanece mais ou menos nessa lógica. Não vai muito além. Ou seja, embora a vitória do Márcio Lacerda projete o PSB, e eu venho dizendo que projeta, na verdade, Eduardo Campos, que é o presidente do PSB e não tanto o partido, você vê que mesmo com esse nome tão projetado, o PSB fica entre duas e três prefeituras das 30 mais importantes, em termos populacionais, econômicos, do Estado. Ou seja, não mudou muito o quadro, por incrível que pareça. Alguns dados aqui de momento, Salvador aqui já definido, segundo turno entre Nelson Pelegrino de Jacques Wagner e ACM Neto. Isso é ruim para o Aécio, porque o Aécio tinha uma entrada, tem uma dificuldade de entrar no Nordeste, e o ACM Neto era uma porta de entrada fantástica. Ele estava praticamente eleito, e aí teve-se essa corrida final do PT, que, de novo, não entendo o que ocorre. Eu conheço muito Salvador, prestei várias consultorias lá, e eu não entendo o que ocorreu. Talvez o caso é o seguinte, uma parte do governo estadual tem carlistas importantes, em vários cargos, que estão no PP hoje, no Partido Progressista. Talvez tenha sido isso que tenha ocorrido no final, uma parte dos que apoiam, apoiariam naturalmente o ACM Neto, na verdade foram para a campanha do PT, por talvez acordos de cargos, um remanejamento interno no governo Jacques Wagner. Vamos falar um pouco sobre São Paulo, Rudá. 81, ou mentira, 88% dos votos apurados, das urnas apuradas, 31% para a Serra, quase 29% para a Haddad, e 21,5% para Celso Russomano. Olha, antes de vir para cá, eu estava na internet, e as redes sociais são muito cruéis, como eu te falei agora em off, agora há pouco, na nossa conversa. O que estão falando as redes sociais? É, o cavalo paraguaio, coitado do Russomano, voltou para o Estado. Para a Estrebaria? E o Haddad estão chamando de poste, né? Mais um poste que o Lula coloca no segundo turno. Ou seja, eu te diria o seguinte, apesar dos erros grosseiros do Lula esse ano, há muito tempo que eu não vi o Lula errar tanto, ele diminuiu o espaço do PT, por culpa dele, ele continua um fenômeno. Porque onde ele pôs a mão, por exemplo, Curitiba, colocar o Gustavo Fluitt... Tirando em Recife, né, Rudá? Mas aí foi o centro do erro do Lula. O que o Lula fez? Foi fazer um acordo com o Eduardo Campos, governador de Pernambuco e presidente do PSB, e valorizou tanto o Eduardo Campos, que chegou um momento que o Eduardo Campos, que não é qualquer pessoa, neto do Arraes, do Miguel Arraes, ele percebeu que o poder dele era maior do que ele imaginava. E aí ele fez um lance. E o lance mais ousado dele foi romper em Recife. Inteligentíssimo. E o Lula, espero que aprenda que barba branca como a minha não é motivo de sucesso. É, barba que ele acabou perdendo. Vamos aqui pegar o dado de Recife, o número da apuração aqui. Geraldo Júlio, 98% apurado. Geraldo Júlio, 51% dos votos válidos. Mais apertado do que aqui. É, mas vai para o primeiro turno, o que é uma vantagem, de novo, Pedro Aido Câncer, pelo seguinte, o candidato do PSDB chega em segundo lugar, Daniel Coelho, 27%. Ele veio do PV, é um jovem, uma aposta muito nova para o Estado. Ou seja, se ele vai para o segundo turno, o Eduardo Campos também vai aparecer como um velho na política. Está improvável. Mas, Humberto Costa, senador da República, ali é um problema... 17,5%. Você sabe que ali é um problema histórico do PT. Não é de agora, não. a vitória do João da Costa e o Paulo, o prefeito anterior, o João Paulo, é que mudou um pouquinho a história. Talvez mais o João Paulo que transferiu o voto para o João da Costa, que era secretário do planejamento no governo do João Paulo. Mas o PT sempre teve problemas históricos lá, tanto que, quando o Lula teve boa eleição em 89, se deu não pelo PT, mas pela entrada da Igreja Católica Progressista. Então, eu acho que eles voltaram a um estágio inicial e a culpa é do Lula. É, você falou, o principal cavalo de pau que ele deu no país foi lá em Recife. Não, mas foi em Recife, Maranhão, aqui em Belo Horizonte ele criou confusão, em Curitiba, em São Paulo com a Marta... Curitiba. Curitiba já fechou, Ratinho Júnior, 38, e Gustavo Fruitt, PDT, com 27. É, o Lula apostou no Fruitt, praticamente ele estava fora, no finalzinho ele voltou. É o caso igual de juiz de fora. O prefeito nem sequer foi para o segundo turno. É uma coisa... Que é o Luciano Tosch, é outro fenômeno... O PSB. Terminado, Rio de Janeiro, Paz reeleito, 64%, a eleição mais sem graça do Brasil. Exatamente. E... Mas tivemos a reprojeção de um nome que hidratava no cinema, e agora que é o Freixo. É, para quem não sabe, o deputado do Tropa de Elite 2, que luta contra as milícias, põe o pessoal na cadeia, foi inspirado no Marcelo Freixo, deputado estadual do PSOL. O personagem do filme se chama Fraga, o deputado Fraga. E Fortunati reeleita em Porto Alegre no primeiro turno, 65%. Há um desgaste... Manuela Dávila caiu. Mas a Manuela, de qualquer maneira, também se projetou, acho que foi importante para o PC do BEI, para ela. Criou um problema enorme para o PT, e o Tarso Gênes vem revelando de novo problemas do PT no governo estadual. O PT, quando é governo municipal lá, não tem tanto problema, mas quando ele é governo estadual, já foi com o Lívio Dutra, tem problemas sérios no Estado. É bom que quem está nos assistindo saiba que o Estado do Rio Grande do Sul é muito dividido entre as instâncias lá do Sul e as pequenas propriedades muito progressistas. Mesmo quando tem prefeito de partido mais conservador, eles são muito comunitários e progressistas do Norte. É muito difícil governar Rio Grande do Sul. E o PT tem sempre dificuldade lá, você está vendo na eleição que ocorreu. Sim. Roda, primeiro, rapidamente, para a gente fechar esse bate-papo, muito agradável, como sempre, um panorama geral das capitais e uma projeção para 2014. Ganhou mais a oposição ou ganhou mais Dilma Lula? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, saiu um mosaico. Ou seja, nós temos 18 partidos que podem sair nas 85 maiores cidades do Brasil com o prefeito. Nós não tínhamos isso. Nós tínhamos o PT, o PSDB e o PMDB muito à frente e depois vinha o PDT. Agora não. Tem uma pluralidade muito maior e isso é importante para a democracia. E isso também demonstra que o sistema partidário está entrando num desgaste profundo. Bom, essa é a primeira questão. Segundo, em função disso que eu estou falando, eu não acho exatamente que tem partido vitorioso. Eu acho que tem liderança vitoriosa e liderança derrotada. Acho que o Lula saiu muito desgastado, inclusive no interior do partido. Talvez o caso mais emblemático seja com a Marta Suplicy em São Paulo, que acabou ganhando o ministério para ficar mais calmo. Ele sai muito desgastado. O PT nem tanto. Será que o Lula vai deixar de ser o bóson de Riggs do PT? Não, do PT não, mas do país, como ele queria, acho que sim. Eu acho que agora, da forma como ele está apanhando da oposição, você percebe que a oposição ganhou um gás para falar mal dele, que não tinha. Ou seja, aqui era Teflon. E eu acho que o Eduardo Campos cresce e, para terminar, o Aécio se fortalece em Minas, mas não no país. Eu acho que é isso que a gente poderia tirar como fatura. E aqui em Minas, você acha que, de fato, ele fez uma cama para 2014, no estado dele? A questão é se essa cama para o governo do estado ou para o governo federal. Porque a pressão dos apoiadores dele para ele não perder o estado, já que não tem candidato à altura para ganhar o governo do estado, com folga, como ele, está cada vez maior. Basta conversar nos bastidores. Agora, que ele melhorou a cama dele, melhorou bastante. Para fechar, Rodar, os números aqui, Betim, praticamente liquidado, Carlyle, volta à prefeitura, com 68%, e praticamente 32% para o marido Carmo. Em contagem, como a gente já disse, segundo turno entre Carlin Moro, PCdoB, e Durval Ângelo, do PT, Ademir Lucas, do PSDB, ex-prefeito, está fora da disputa. E Belo Horizonte, Rodar, 84%, 52,5% para Lacerda, 41% para Patruz, Maria da Consolação, 4,17%. Olha, eu tenho a impressão que o Lacerda vai ter uma enxaqueca no final do dia, pode ser até o prefeito já eleito. Muita atenção. Mas isso aqui, olha, eu vou te falar, eu que vivo a política, isso aqui mata qualquer candidato. Rodar, muito obrigado por sua paciência, por sua visita, e vamos torcer aí para que os resultados saiam os melhores possíveis para a sociedade. Olha, o Brasil e Minas ganhados. Pode ter certeza, João, e obrigado pelo convite. Obrigado você. Daqui a pouco a gente volta com mais um Boletim ao Vivo, com os números atualizados da apuração em Minas, nas principais cidades do Estado e nas principais capitais do país. Até lá.